Bom, Felipe, obviamente você mesmo ressalta, você quer pensar, manter o foco na GP2 e obviamente é a melhor forma de você terminar bem este ano, mas também é inevitável, como você falou, se pensar em Fórmula 1. O brasileiro tem essa cultura e é a ascensão natural para quem gosta de automobilismo. O Felipe Massa tudo indica, em entrevista ao estado de São Paulo, o diretor da Ferrari, Stefano Domenicali, disse que, continuando nessa tocada, não há por que mudar o piloto. Até o próprio Alonso gostaria de ter o Massa como companheiro dele. E o Massa, apesar das últimas corridas terem esses incidentes, tem feito uma boa campanha na Ferrari. Chegar na Fórmula 1, como você, todo mundo imagina, deve chegar na próxima temporada, tendo já outro brasileiro e numa equipe de ponta, é mais fácil? Ah, sem dúvida. Primeiro que a categoria precisa de um brasileiro para estar representando lá e, no momento, é o Massa, eu acho que ele tem toda essa situação favorável para ele e para ele é um mérito estar ali, não é por acaso que o cara chegou e está numa equipe como a Ferrari, então eu não vejo por que o Massa não continuar na Fórmula 1 nos próximos anos. E para mim seria uma referência, ter alguém que, quem sabe lá, possa até pegar algumas dicas aí nessa entrada. Mas, claro, quero ir com calma, quero completar esse ano na GP2, continuar esse meu trabalho e a Fórmula 1 aí é uma questão de tempo que a gente tem para analisar. Como chegar na Fórmula 1, um piloto que tem um histórico de sucesso como você nas categorias de formação, campeão na Fórmula MW, campeão na Fórmula 3 britânica, hoje é vice-líder da GP2 com chance de ser campeão ainda, quer dizer, você tem currículo, vai chegar na Fórmula 1 com a nação criando uma expectativa grande ao seu redor e uma nação muito sensível em relação a ter um piloto potencialmente campeão no mundo novamente. Você administra bem essa, posso dizer, essa tensão de chegar lá com todo mundo querendo que você dê sequência a um trabalho que o Brasil historicamente conseguiu obter? Olha, essa pressão, primeiro, eu sou um cara que me cobra muito, então tem pressão maior do que eu mesmo. Então, eu sei que quando eu estou fazendo o meu trabalho com competência, com vontade, eu sei que as coisas estão sob controle. Então, mas a Fórmula 1 é um caso assim, eu não quero criar muita expectativa, se vier a acontecer vai ser uma coisa muito diferente, é muita coisa para aprender de começo, é muita coisa para digerir no começo, eu acho que tem muitas coisas além de só o resultado para chegar, né? Mas é uma coisa que eu quero que aconteça naturalmente, que eu faça o passo a passo, que eu venha aprender as coisas de uma forma boa, né? Que eu tenha aí boas referências, mas por enquanto ainda é só um sonho, né? Ainda não tem nada concretizado, mas para mim seria fantástico estar no grid no ano que vem. Como jornalista, eu tenho que te perguntar, existe algum contato já, ainda que seja preliminar com alguma equipe, uma troca de ideias, levando um cartão, eu existo, você tem acompanhado umas corridas na GP2, existe essa conversa pelo menos preliminar? Por enquanto não, se tivesse eu já teria te falado. Você está no fim de semana junto com a Fórmula 1 na GP2 e obviamente acompanha de perto a Fórmula 1. Você vê pilotos como Alonso, Kimi Raikkonen, Sebastian Fettio, que tem feito temporada extraordinária, não por acaso são os três primeiros colocados no campeonato. Algum piloto que você olhe com mais atento, procurando entender melhor o que ele faz, absorver algum conhecimento através daquilo que você consegue enxergar? Olha, atualmente eu acho que o Alonso é um, para mim é um melhor exemplo. Ele é um cara que eu sempre tenho prestado muita atenção aí em decisões, até mesmo pela própria experiência dele. Eu acho que o Alonso, em alguns momentos, não é o melhor carro na pista, mas ele demonstra ser o melhor piloto. Isso é uma opinião minha. E para mim é mais uma referência, alguma coisa que eu tento procurar e sempre está melhorando, sempre está aprendendo alguma coisa. Então, não custa nada assistir uma corrida e você vê um detalhe, alguma coisa que o cara faz diferente na pista, né? O momento dele pensar na corrida, preservar a posição dele, ou realmente o carro não dá para chegar em terceiro, vai chegar em quarto, vai levar os pontos para casa. Então, ele sabe estudar isso aí muito bem. É aquela visão dentro da corrida, que são poucos pilotos que fazem isso. A maioria, a maioria sim, alguns já querem, quer andar rápido, quer ser agressivo e acaba deixando o resto para trás. Então, o Alonso é um bom exemplo de um cara que estuda a situação. Nós falamos, para encerrar nossa conversa, a gente está falando de um futuro um pouco mais distante, em Fórmula 1, mas vamos falar de um futuro mais imediato, que é o GP da Grã-Bretanha e da GP2. Você tem duas provas, é a 29 e 30 agora de junho, sábado e domingo, sempre em duas corridas as etapas da GP2. Você conhece bem o circuito, você tem um carro que, pelo histórico dele, nas pistas mais rápidas, deve produzir um pouco mais do que fez até agora. Você também sinaliza gostar de circuitos mais velozes. Que projeção você faz para essas duas próximas etapas da GP2 em Silverstone, que estaremos lá? Como eu falei antes, Silverstone é uma prova que eu gosto muito. Já competi ali na Fórmula BMW, na Fórmula 3. É um circuito muito rápido e eu acho que vai acabar favorecendo aí o nosso carro. Tanto é que a equipe é da Inglaterra, então pode estar aí, independente do tempo, porque a Silvestre a gente sabe que sempre, ou está molhado, sempre tem uma imprevisão lá, mas o Nürburgring também é outra pista que já ganha corrida na Fórmula BMW. Uma pista bem técnica, difícil, mas eu estou super confiante aí de que, quem sabe, não essa vitória venha em uma dessas provas. Obrigado, Felipe Nasser. Nasser, nós agradecemos ao Felipe Massi e à torcida, para que agora, já em Silvestre, as coisas possam ir muito bem e, essencialmente, esteja na Fórmula 1 na próxima temporada. Obrigado. Obrigado.